Muito bem, atendendo a milhares e milhares de pedidos dos meus milhões de seguidores, nós vamos dar sequência nas nossas aulas de música modal. Dessa vez, nós vamos falar dos modos menores. Perfeito! Diferente dos modos maiores, que nos oferecem três opções de sonoridade, os modos menores vão nos oferecer quatro. Sendo, na verdade, que três são para os acordes naturais na sua forma natural e um para os acordes diminutos. Sendo assim, nós temos aqui no quadro a escala de Mi menor. Ou Mi no modo eólio. E a gente chama ela de Mi no modo eólio, porque, se você reparar, essa escala nada mais é do que a escala de Sol maior, que é o seu tom relativo. Isso mesmo! Só que ela não está começando aqui do seu primeiro grau, ela está começando do sexto grau, que é o Mi. Então, uma escala que começa do sexto grau, nós chamamos de uma escala no modo eólio e nos dá uma intenção de sexto grau na sonoridade, em cima do acorde que nós vamos implantar. A próxima intenção modal que um tom menor nos oferece seria o modo dórico. E, para a gente implantar essa sonoridade, basta a gente aumentar meio tom aqui no sexto grau da escala. Então, uma escala menor com o sexto grau maior, com uma sexta maior, caracteriza o modo dórico. Agora, repare que essa escala nada mais é do que a escala de Ré maior, só que começando do seu segundo grau, que é o Mi. Daí o nome modo dórico, que nos dá uma intenção de segundo grau. Voltando aqui à escala de Mi menor natural, ou Mi menor é óleo, vamos agora entender a próxima intenção que essa escala pode nos oferecer, que seria o modo frígio. E o modo frígio nada mais é do que uma escala menor, natural, só que com a segunda menor. Como assim? Nós temos aqui a primeira, aqui a segunda. Nós vamos abaixar meio tom no segundo grau da escala, de qualquer escala natural. E aqui nós teremos o modo frígio, que vai dar uma intenção de terceiro grau. E por que terceiro grau? Repare que essa escala aqui é a escala de dó maior, ou seja, ela não tem nenhum acidente, ela não tem nenhum sustenido, nenhum bemol. Aqui é a escala de dó maior, só que ela não está começando do seu primeiro grau, ela está começando do seu terceiro, um, dois, três, começando do terceiro grau. Nós temos aqui a intenção frígia. Sendo assim, nós já exploramos três opções para você usar sobre os acordes menores, que é o modo é óleo, que é a mesma coisa do modo natural. Nós observamos aqui o modo dórico, que é o modo é óleo, com a sexta maior, e o modo frígio, que é o modo é óleo, com a nona, com a segunda menor. Agora vem uma outra opção que os acordes menores nos oferecem, quando eles têm, além da segunda menor, nós vamos ter também a quinta diminuta. Então, a gente vai abaixar meio tom aqui na quinta, no quinto grau, e vamos ter aqui o modo lócrio. Repare que o modo mi, lócrio, nada mais é do que a escala de fá maior, só que ela não começa aqui do seu primeiro grau, ela começa do seu sétimo grau, que é mi. E a escala, começando do sétimo grau, nos oferece o modo lócrio, que é um modo para você usar sobre os acordes diminutos. É claro que para você compreender de forma natural, de forma mais profunda, cada um desses modos, você vai precisar de alguém que vai te orientar e levar esse conhecimento com exemplos, com atividades práticas, e vai ajudar você a inserir cada sonoridade dessa na sua realidade musical. Então, não perca tempo. Marca já aqui a sua aula experimental e vamos começar a fazer um estudo bacana e detalhado de cada modo para que você domine melhor essa matéria.